A situação no mundo hoje em dia não está fácil e nós vemos que a verdade, os valores, estão a perder-se cada vez mais. O livro de Mormon ajuda-me a saber de onde eu vim, porque é que eu estou aqui e para onde eu vou um dia quando eu morrer. Isso traz muito conforto e muita paz. Tudo tem um propósito. Tudo aquilo que me acontece na vida, seja mau ou seja bom, é para o meu bem. E é para fazer-me crescer e progredir. Eu acho que uma das situações mais difíceis na minha vida foi quando o meu pai faleceu há quatro anos atrás. Eu lembro-me, nesse tempo, os sentimentos de choque. Por momentos eu perguntei-me, será que existe mesmo vida depois da morte? Será que o meu pai vai mesmo viver de novo? O livro de Mormon explica o que acontece quando morremos. Também diz que se queremos saber a verdade precisamos perguntar a Deus. E foi isso que eu fiz. E pouco a pouco o meu coração foi sendo amenizado. Eu pude sentir a presença do meu Salvador comigo. Eu pude sentir que ele caminhava comigo, que ele me levava ao colo. Eu senti que iria ver o meu pai de novo. Eu fui percebendo que realmente tudo estaria bem. Talvez o futuro não vai ser tão fácil e vai trazer muitos desafios também. Mas eu sei que não preciso temer, porque o futuro vai ser tão brilhante quanto a minha fé. E o futuro vai ser feliz.